Queridos irmãos, recebereis o Espírito Santo e sereis as minhas testemunhas. Sejam bem-vindos a mais um dia da Quaresma de São Miguel Arcângel. E eu convido você a aclamar pela Santíssima Trindade. Estamos aqui reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que você possa compartilhar esse vídeo, compartilhar esse momento tão importante de oração para que mais pessoas possam orar conosco essa Quaresma tão poderosa que é a Quaresma de São Miguel Arcângel. Então vamos colocar diante de Deus Altíssimo, diante de São Miguel Arcângel, as nossas intenções. Você que preparou o seu altarzinho, acenda a sua vela, coloque diante do Senhor aquela tua intenção a qual você tem se esforçado durante todos esses dias em oração junto com São Miguel Arcângel. Que você possa entregar nas mãos desse anjo, para que ele possa levar ao coração de Deus essa intenção. Senhor, nós queremos colocar na tua presença, na tua presença a nossa casa, a nossa família, o nosso trabalho, a nossa vida espiritual, a nossa missão, Senhor, a nossa comunidade, o nosso Pai fundador. Que o Senhor possa olhar para nós com olhar de misericórdia. Que o teu amor e a tua compaixão nos alcance, Senhor, neste dia de hoje. Eu coloco a necessidade de todos os irmãos que nos acompanham nessa hora. A dificuldade financeira, a falta de trabalho, a doença, Senhor. Eu coloco todas as intenções diante de Ti. São Miguel Arcângel, venha em nosso auxílio para que possa conduzir as nossas intenções até Deus neste momento. Amém. Vamos fazer a nossa oração inicial. Chamando São Miguel para nos defender no combate. São Miguel Arcângel, defendei-nos no combate. Sede o nosso refúgio contra as maldades e as ciladas do demônio. Ordem-lhe, Deus, instantemente o pedimos. E vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai ao inferno a Satanás e aos outros espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém. Sacratíssimo coração de Jesus, tem de piedade de nós. Sacratíssimo coração de Jesus, tem de piedade de nós. Sacratíssimo coração de Jesus, tem de piedade de nós. Nós vamos iniciar o Rosário de São Miguel Arcângel e depois nós vamos dar andamento com a Ladainha. E ao final nós vamos nos consagrar a nós e a nossa família a São Miguel Arcângel. Deus, vinde em nosso auxílio, Senhor, socorrei-nos e salvai-nos. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Na primeira saudação, vamos saudar o primeiro coro dos anjos, pedindo pela intercessão de São Miguel Arcângel e do coro celeste dos serafins, para que o Senhor nos torne dignos de sermos abrazados de uma perfeita caridade. Amém. Que o Santo Anjo do Senhor, que São Miguel Arcângel, possa nos ensinar esse dom da caridade, o dom da compaixão, o dom de amar ao próximo, o dom de dar o melhor de nós mesmos, até quando não temos. Que essa virtude que é a caridade, possa resplandecer de nós que somos cristãos e que tentamos melhorar a cada dia, buscando a santidade, buscando amar o irmão como a nós mesmos. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrar-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Saudamos agora o segundo coro dos anjos, pedindo pela intercessão de São Miguel Arcanjo e dos coros celestes dos querubins, para que o Senhor nos conceda a graça de fugirmos do pecado e procurarmos a perfeição cristã. Amém. Amém. Que o Senhor possa nos ajudar, que São Miguel Arcanjo possa vir em nosso favor, para que nós possamos buscar essa perfeição cristã, que nada mais é do que a busca à santidade, é tentar melhorar a cada dia, é entregar diante do Senhor os nossos pecados, é entregar as nossas fraquezas, entregar aquilo que nós temos de pior, aquilo que nos afasta do Senhor, para que nós possamos buscar essa santidade e nos tornarmos cada dia melhores. Amém. Pai, nós que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Na terceira saudação, saudamos o terceiro coro dos anjos, pedindo pela intercessão de São Miguel Arcanjo e do coro celeste dos tronos, para que Deus derrame em nossos corações o espírito de verdadeira e sincera humildade. Amém. Que São Miguel Arcanjo, esse príncipe celeste, possa nos conduzir a essa humildade. Ele que foi o arcanjo soberano da humildade, com o coração cheio de amor, que ele possa nos ensinar a sermos cada dia mais humildes, porque é pela humildade que nós vamos alcançar a nossa salvação. É deixar cair por terra toda a nossa soberba, tudo aquilo que nos envaidece e que nos faz parecer grande diante dos homens. Na verdade, nós devemos ser o menor. Nós devemos amar ao irmão, amar a Cristo acima de tudo e com humildade, com o coração contrito e cheio de amor ao próximo, de humildade, lutando dia após dia para melhorarmos em busca da nossa perfeição cristã. Amém. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Na quarta saudação, saudamos o quarto coro dos anjos e pedindo pela intercessão de São Miguel Arcanjo e o coro celeste das dominações, para que o Senhor nos conceda a graça de dominar nossos sentidos e nos corrigir das nossas más paixões. Que nesse coro possamos trazer tudo o que nos envaidece, tudo o que traz a nossa concupiscência da carne, tudo o que nos traz a soberba da vida, a concupiscência dos olhos. Que possamos dominar esses desejos mundanos, essas coisas que nos atraem cada dia mais para o pecado. Que possamos trazer e pedir a ajuda de São Miguel Arcanjo e todos os anjos celestes, para que venham nos auxiliar, falando através de nós, seja pelo Espírito Santo, seja pela vinda de Nossa Senhora e Nossa Grande Intercessora, Rainha dos Anjos, para que possamos dominar todos esses nossos sentidos que nos levam a esse pecado. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Na quinta saudação, saudamos o quinto coro dos anjos, pedindo pela intercessão de São Miguel Arcanjo e o coro celeste das potestades, para que o Senhor digne proteger nossas almas contra as ciladas e as tentações do demônio. Mais uma vez pedimos pelo coro para o coro dos anjos e toda a hierarquia dos anjos, para que possamos dominar e lutar contra todas as ciladas que o inimigo possa ter preparado para nós todos os dias. Temos que pedir o auxílio de São Miguel Arcanjo, esse grande combatente, que nos ensina pela sua humildade, pelo seu amor a Deus, dominar e combater as ciladas do demônio. Que pela intercessão desses santos anjos, que a gente pede agora, para que vocês sejam totalmente protegidos contra toda a maldade e cilada que venha nos atingir. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, sim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Na sexta saudação, saudamos o sexto coro dos anjos, pedindo para a intercessão de São Miguel Arcanjo, e o coro admirável das virtudes, para que o Senhor não nos deixe cair em tentação, mas que nos livre de todo o mal. Que nessa sexta saudação, pedimos a intercessão das virtudes, para que sejamos homens virtuosos, mulheres virtuosas, virtuosos no sentido de amar a Deus, de caminhar dentro do que é correto, dentro dos ensinamentos que Cristo nos deixou. Que São Miguel Arcanjo e todo o coro das virtudes venham ao nosso encontro, para que nos conduza através do Santo Espírito Santo, para que possamos controlar e levar o nosso amor, através das nossas virtudes, tanto a nós, a nossa família, também quanto aos nossos irmãos. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre, amém Na sétima saudação, saudamos o sétimo coro dos anjos Pedindo pela intercessão de São Miguel Arcanjo E o coro celeste dos principados Para que o Senhor enche as nossas almas do espírito De uma verdadeira e sincera obediência Obediência, isso é uma coisa que nosso Senhor Jesus Cristo nos pede Cada vez que nos tornamos mais obedientes à palavra de Deus Ao amor de Deus, mais nos sentimos livres A obediência, a obediência de seguir e se abrir à vontade e à graça de Deus Que nesse sétimo coro, pedimos a intercessão de São Miguel Arcanjo E todo o coro celeste dos principados Para que venha o nosso encontro E nos façam cada dia, nos façam cada dia mais pessoas mais obedientes ao amor de Deus Mais obedientes à vontade de Deus Para que recebamos a graça da liberdade Dentro de uma forte obediência Amém Pai nosso que estás no céu Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Na oitava saudação, perdão, saudamos o oitavo coro dos anjos, pedindo para a intercessão de São Miguel Arcanjo e do coro celeste dos arcanjos, para que o Senhor nos conceda o dom da perseverança na fé e nas boas obras, a fim de que possamos chegar a possuir a glória eterna do paraíso. Esse coro é o coro dos arcanjos, os arcanjos dos quais nós conhecemos, São Miguel, São Rafael, São Gabriel, que pensamos a esses grandes arcanjos conhecidos e todos os outros arcanjos, São Miguel, que é o grande anjo da guarda da igreja e o nosso anjo do combate, o príncipe das milícias celestes, escolhido por Deus pela sua grande humildade, pelo seu grande amor. Um anjo que, mesmo sendo, dentro da hierarquia, um dos menores, se tornou o maior diante dos olhos de Deus, pela sua humildade e pelo seu grande amor a Deus. Que possamos pedir a intercessão desses anjos, desses arcanjos, para que venham o nosso encontro e façam do nosso coração esse coração humilde, esse coração aberto ao verdadeiro amor de Deus. Que possamos amar a Deus, Deus gosta e ama aqueles seus filhos que querem amar, que possamos ser como São Miguel Arcanjo, verdadeiros amores de Deus, verdadeiros adoradores de Deus. Amém. 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 Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Amém. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Saudamos agora o nono coro dos anjos, pedindo pela intercessão de São Miguel Arcanjo e do coro celeste de todos os anjos, para que sejamos por eles guardados nesta vida mortal e conduzidos à glória eterna do céu. Nós que temos um anjo enviado por Deus, para nos guardar o nosso anjo da guarda, que nós possamos nessa hora pedir a ajuda desse anjo, que está sempre a postos, que tem nos livrado de tantas coisas do maligno, tantos livramentos Deus tem nos dado por meio do nosso anjo da guarda. Então que nessa saudação, que nós possamos render honra a todos esses anjos, aos nossos anjos da guarda, ao anjo da guarda da nossa família, dos nossos filhos, do nosso esposo, da nossa esposa, que esse anjo da guarda seja cada vez mais iluminado e cada vez mais direcionado a nos guardar. Que nós possamos ter intimidade com esse anjo, para que ele possa nos ensinar como caminhar junto com Jesus Cristo, de mãos dadas com Nossa Senhora, rumo à eternidade, rumo ao céu. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nós vamos rezar agora um Pai Nosso para cada Arcanjo, para São Miguel Arcanjo, para São Gabriel e para São Rafael e o nosso anjo da guarda. O primeiro Pai Nosso dedicado a São Miguel Arcanjo. Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, perdão. É o Pai Nosso em honra a São Gabriel. Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Um Pai Nosso em honra a São Rafael. Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Um Pai Nosso em honra ao nosso anjo da guarda. Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Amém. Nós vamos iniciar a ladalinha de São Miguel. Nos acompanhe nesse momento. Amém. 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 Oremos, Senhor Jesus Cristo, santificai-nos por uma bênção sempre nova e concedei-nos por intercessão de São Miguel a sabedoria que nos ensina a juntar riquezas no céu e a trocar os bens do tempo presente pelos bens eternos, vós que viveis e reinais por todos os séculos dos séculos. Amém. Eu convido você, meu irmão, minha irmã, a consagrar-se neste momento ao poderoso São Miguel, a consagrar a nossa família, os nossos filhos, aqueles que amamos, nossos irmãos, avós, pais. Eu quero consagrar neste momento você que está nos assistindo, que está nos acompanhando. Quero consagrar a tua casa, a tua família, que você possa ser revitalizado neste momento dessa consagração. Que enquanto nós estivermos proferindo essas palavras, que São Miguel Arcanjo esteja ao meu lado, ao seu lado, ao nosso lado. Porque estamos nos entregando. Se consagrar é se entregar. Se entregar de corpo, alma e coração para esse Arcanjo. Dizendo, pode vir São Miguel, venha trabalhar em mim, no meu coração, venha me ensinar o caminho que conduza ao Deus Altíssimo, a nosso Senhor Jesus Cristo, nosso eterno Salvador. Então, nessa hora, eu quero consagrar você e quero consagrar também a tua intenção, a tua família, que a tua família seja abençoada nessa hora. Que a partir do momento que você se consagrar nessa hora, você possa receber as bênçãos do céu. Amém. Amém. Ó Príncipe nobilíssimo dos anjos, valoroso guerreiro do Altíssimo, zeloso defensor da glória do Senhor, terror dos espíritos rebeldes, amor e delícia de todos os anjos justos. Meu diletíssimo Arcanjo São Miguel, desejando eu fazer parte do número dos vossos devotos e servos, a vós hoje me consago, me dou e me ofereço. E ponho-me a mim próprio, a minha família e tudo o que me pertence, debaixo da vossa poderosíssima proteção. É pequena a oferta do meu serviço, sendo como sou um miserável pecador, mas vós engrandecereis o afeto do meu coração. Recordai-vos que de hoje em diante estou debaixo do vosso sustento e deveis assistir-me em toda a minha vida e obter-me o perdão dos meus muitos e graves pecados. A graça de amar a Deus de todo o coração, ao meu querido Salvador Jesus Cristo e à minha Mãe Maria Santíssima, obtendo-me daqueles auxílios que me são necessários para obter a coroa da eterna glória. Defendei-me dos inimigos da alma, especialmente na hora da morte. Vinde, ó príncipe glorosíssimo, assistime na última luta e com a vossa arma poderosa lançai para longe, precipitando nos abismos do inferno aquele anjo quebrador de promessas e soberbo que um dia prostrastes no combate no céu. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, para que não pereçamos no supremo juízo. Amém. Estivemos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eu quero aproveitar e convidar você para a nossa vigília e honra a Nossa Senhora da Primavera. Para nós da comunidade Renascidos em Pentecostes, o mês de setembro é um mês especial. É um mês em que nós preparamos a nossa casa para receber a visita de Nossa Senhora com os anjos. Então, eu quero convidar você a participar dessa noite cheia de graças, cheia de bênçãos, que vai acontecer no dia 17 de setembro, às 10 horas da noite. E assim nós vamos entrar madrugada fora em oração, lá no Centro de Evangelização, Renascidos em Pentecostes. É uma experiência ímpar, maravilhosa. É fogo descido do céu. O Padre Moacir vai estar lá e eu quero convidar você a estar conosco nesse momento. Vamos ter um café da manhã, enfim, vai ser um dia com muita alegria, em honra a essa vigília de Nossa Senhora da Primavera, que vem trazendo esse novo amanhecer para todos nós. Muito obrigada pela sua companhia, compartilhe esse vídeo, nos ajude a evangelizar. Fiquem com Deus e até amanhã. Quem como Deus? Ninguém.